Música Na próxima terça-feira os deputados devem votar todas as mensagens do governo que tratam do novo regime de recuperação fiscal Um dos principais acordos já encaminhados na reunião de líderes desta quinta-feira foi para que o teto de gastos de 2022 tenha como base as despesas de 2018 Também ficou combinada a manutenção dos triênios dos servidores atuais e os concursos públicos para reposição de pessoal Os parlamentares acordaram com o Executivo que para o próximo ano o teto de gastos será com base nas despesas primárias de 2018 corrigidas pelo IPCA acumulado de janeiro de 2018 a dezembro de 2021 O texto garante ainda que o teto será global e não separado entre os poderes o que daria um valor estimado em 71,6 bilhões de reais com um reajuste de 21,67% Mas considerando quatro anos de correção monetária e não como na proposta original que estavam três anos E é um teto de gastos de 2018 global, isto é, somando os tetos de gastos das despesas primárias de todos os poderes, porque quando a gente fez o cotejo de 2018 com 2021 2021 é melhor no sentido de quando você abre o teto de gastos para o poder De forma global, este com o que está a propor 2018, cresce um pouco porque você introduziu também um ano mais de inflação que era de maio a maio e agora passou de janeiro a dezembro Então houve esse acordo porque não pode ter duas tetos, tipo, dois anos para se sair desse impasse Também ficou decidido que os triênios dos servidores atuais serão mantidos A extinção dos adicionais por tempo de serviço vai passar a valer somente para os servidores aprovados após 31 de dezembro de 2021 No entanto, os parlamentares também vão encaminhar uma emenda autorizativa que compense a perda do triênio para os novos servidores Segundo o presidente da LERJ, deputado André Ceciliano nenhum direito será retirado do servidor e na terça-feira a casa já deve votar todas as mensagens Tudo que a gente combinou até agora está sendo mantido Não vamos retirar direito de nenhum servidor público Vamos votar e aprimorar as mensagens que chegaram do governo E hoje nós debatemos três mensagens Na segunda-feira vamos debater o que é fundamental, que é a previdência que é a lei federal, que modificou e que a gente precisa enfrentar Vamos debater a emenda condicional, que recebeu 270 emendas e o projeto de lei complementar que trata da previdência E vamos fazer na terça-feira um colégio de líderes com os representantes dos servidores Ceciliano também explicou que no projeto que autoriza a entrada do Rio no novo regime de recuperação fiscal ficou acordada a possibilidade de realização de concursos públicos para o preenchimento de cargos que estejam vagos O regime não reconhece as vacâncias E essa é uma grande discussão, por quê? O serviço público precisa do servidor público O policial militar aposenta Nós não vamos fazer o concurso público O professor aposenta, nós não vamos fazer o concurso Então nós estamos fazendo um marco temporal de 6 de setembro de 2017 de todas as vagas surgidas a partir daí de todas as aposentadorias Esse é o exemplo para que a gente possa concursar no futuro Agora, fazer o concurso, obrigar o governo é questão do administrador que é o governador Então nós vamos deixar aberta as vagas a partir de 6 de setembro de 2017 O líder do governo, deputado Márcio Pacheco destacou a importância dos esforços feitos pelo legislativo e executivo para manter os direitos dos servidores e garantir a formulação do novo regime Eu acho que o acordo foi muito positivo O governo tem toda a intenção de manter direitos dos servidores que já estão na ativa e também dos inativos A discussão política é importante ela é fundamental para o parlamento e muito do que foi decidido é fruto justamente da intenção que tem o governador de fazer com que o parlamento participe da proposta A nossa intenção é votar tudo até terça-feira que vem para que até o dia 10 de outubro a gente já consiga fazer o envio e a proposta de adesão Legenda Adriana Zanotto